E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Alex e hoje nesse vídeo eu vou fazer um tutorial completo de como usar a plataforma Library LBRY, uma plataforma muito interessante onde a gente ganha a criptomoeda LBC. Então fiquem comigo até o final desse vídeo. Bora lá conferir? Bem pessoal, já estou aqui na tela do meu computador para mostrar para vocês como se cadastrar aqui no Library. A primeira coisa que vai abrir quando vocês clicarem no link que está na descrição desse vídeo vai ser o meu site. Lá vai ter uma matéria sobre o Library e no final da página vai estar o link para vocês clicarem para se cadastrar. Aí é só apertar aqui em Create Account, criar conta. Vai abrir essa janela aqui, aí é só colocar um e-mail e uma senha. Aqui pessoal, como vocês podem ver aqui embaixo, tem uma barra laranja falando que tem um app que você pode baixar. É só apertar aqui, tem um programa para o Windows, tem também para Mac, Linux, Android e iOS. Então voltando aqui no cadastro, colocou o e-mail, colocou a senha, é só apertar em registrar. Depois que vocês clicarem no botão registrar, vai aparecer essa mensagem aqui. Aí vocês vão lá na caixa de e-mail de vocês e apertem no botão para confirmar o e-mail de vocês. Vai abrir esse Captcha, aí tem que resolver o Captcha para confirmar que vocês não são robôs. Resolveu, aí vai dar essa mensagem que você se cadastrou com sucesso. Aí vocês já podem fechar aquela página e voltar para a página do Library, que vai estar com essa página aqui aberta. Aí vocês vão escolher algumas tags aqui, as que vocês acharem mais interessantes. Vou escolher algumas aqui rapidamente. E depois é só clicar aqui embaixo em Continuar. Depois disso vai abrir essa página para vocês seguirem alguns canais. Sigam e depois apertem em Continuar. Apertem em Criar, se aparecer essa página para vocês. E depois vai aparecer a página inicial do site. Pode ser que apareça para vocês direto também a parte para liberar as recompensas. Se não aparecer, se vier para essa página, vocês vão até o bonequinho ali em cima e cliquem em Recompensas. Aqui vocês vão ter que desbloquear as recompensas para começar a usar a plataforma. Quando vocês desbloquearem as recompensas, vocês já ganham 20 LBC. Para desbloquear, é só clicar aqui e confirmar o telefone celular de vocês. Aí é só escolher o código do Brasil, colocar o número de vocês e apertar em Submit. Vai chegar um SMS no celular de vocês. Aí é só vocês escreverem aqui nesse espaço o número que chegou e apertar em Verify. Vai abrir essa página aqui. Aí se vocês estiverem no Chrome, vocês podem já traduzir para vocês entenderem melhor o que está falando aqui. Mas é basicamente que eles vão analisar a conta de vocês e em breve vão liberar as recompensas para vocês poderem começar a usar a plataforma. Só vai liberar para fazer postagens quando essa parte aqui estiver desbloqueada para vocês. Mas não demora muito, pessoal. Geralmente leva só alguns minutos. Pode ser que demore mais ou menos, mas isso vai depender de caso a caso. E esse é o Library, pessoal. Um site, uma plataforma muito interessante. Uma plataforma que chegou com tudo para concorrer com a Costa TV e também com o YouTube. As pessoas podem colocar vídeos, podem colocar matérias. Você não precisa necessariamente colocar vídeos. Mas é claro que se você colocar vídeos, você vai ter um lucro maior. Você pode ganhar também assistindo os vídeos. Você vai clicar num vídeo. E aí se você gostou do conteúdo daquele canal que você assistiu o vídeo, você pode seguir assim como em qualquer outra rede social. É só apertar no botãozinho de seguir. E por seguir você também ganha pontos. E eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo, não saiam daí, um saque e uma prova de pagamento aqui da Library. Então não saiam daí até para aproveitar e aprender como se cadastrar na CoinEx, que é uma exchange, e aprender como transferir daqui essas moedas LBC. Cada LBC hoje, pessoal, aqui na CoinMarketCap está valendo R$0,18 de real. Mais ou menos R$380 satoshi de Bitcoin. Então essa moeda é bastante promissora. Então o que a gente pode ir fazendo é ir juntando ela na Library e depois passar para a Exchange para depois negociar e trocar por Bitcoin ou então por outra moeda para a gente poder usar. O legal é a gente guardar essa moeda por um tempo, até porque ela pode valorizar bastante. E a gente vai ter essa moeda então guardada aí sim para poder usar e trocar por dinheiro. Voltando aqui para a Library, aqui nesse painel, pessoal, vocês podem ver que tem vários vídeos. Eu posso clicar em outro aqui se eu quiser. Tem muita coisa já aqui bacana. Tem matérias também, ó. Vocês podem descobrir canais que vocês não estão seguindo ainda clicando aqui em todo o conteúdo. Tem vídeos que você pode colocar aqui no canal que você criar, que eu já vou mostrar para vocês como fazer isso. Você pode colocar um preço. Esse vídeo aqui, por exemplo, ó, está custando R$10 LBC para assistir. Claro que eu não vou pagar porque eu nem tenho esse valor agora. Mas, pessoal, o cara já ganhou R$200 K de LBC com R$113 visualizações. A maioria dos vídeos não tem preço. Alguns colocam preço, outros não colocam. Esse aqui é um vídeo gratuito, mas ele já arrecadou R$200 K de LBC. Agora, se você quiser produzir conteúdo, você precisa criar um canal. Eu tenho aqui, por enquanto, só R$4 LBC, mas eu já fiz um saque aqui da plataforma, já recebi na CoinEx e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo. Uma coisa muito interessante também, pessoal, que o mínimo aqui para sacar são dois LBC. Não tem nenhuma taxa. O valor vai todinho para a carteira de vocês lá na CoinEx. Então, pessoal, para colocar conteúdo, o legal é criar um canal. Eu criei um canal aqui do Vamos Prosperar na Web. E é muito fácil, pessoal. É só apertar aqui, ó, Novo Canal. Você vai colocar um nome para o canal, uma descrição, uma foto. Vocês podem fazer isso ou não, pessoal. Vocês podem usar também o site, a plataforma, sem fazer nenhuma configuração dessas. Isso é só para você que quer criar conteúdo. Mas você que não quer criar conteúdo, também pode usar a plataforma sem criar conteúdo. Claro que vai ganhar menos, mas fica a critério de cada um. E vocês, se gostarem do Liveware e decidirem usar essa plataforma, me sigam, né, galera? Me sigam aí para dar uma força. E, é claro, né, pessoal? Todo mundo se ajudando, todo mundo se seguindo. Porque a gente tem lá no nosso grupo no Facebook esse espaço para divulgar os links de vocês. Tem também o nosso grupo no Telegram, que está aqui na descrição desse vídeo também. Para quem quiser entrar, o nosso grupo no Telegram já tem quase 800 membros. Então, entre no grupo. É só clicar no link. Claro que tem que baixar o Telegram. Já começa a divulgar os links de vocês. Link de convite da Library mesmo. E outros links, outros aplicativos, outras plataformas que vocês conhecem. Porque todo mundo se ajuda lá no grupo. Eu não estou muito presente sempre lá, mas sempre que eu vejo alguma dúvida, alguma questão, eu procuro responder. Tá bom? E também tem a nossa página no Facebook, para quem quiser curtir. O link também está aqui na descrição. Tem o nosso site, onde tem a lista de aplicativos que estão pagando. Tem uma lista enorme lá, para quem quiser visitar o site e curtir a página. Eu vou ficar muito grato, muito feliz com a visita de vocês. Tem como conhecer o aplicativo na matéria do site. Tem também como assistir o vídeo de prova de pagamento. Tem aqui a nota para cada aplicativo, para vocês terem já uma noção se esse aplicativo é realmente legal ou não. Então, vocês sabem que eu falo o que eu penso realmente dos aplicativos e sites. Então, tem a nota para vocês verem quais são os melhores, na minha opinião. É claro, essa é a minha opinião sobre os aplicativos, sites e plataformas que eu usei, testei, usei e recebi, pessoal. Então, tem uma nota aqui para todos eles. É uma lista bem grande. No site também tem a página dos aplicativos que não estão mais pagando. E eu vou sempre atualizar, pessoal, as duas listas de acordo com o que acontecer no mercado. E, além disso, tem o grupo do canal no Facebook também. Um grupo onde as pessoas compartilham seus links, seus códigos, trocam referências, trazem notícias também importantes sobre esse meio, mostram prova de pagamentos. Então, é bem legal se vocês quiserem entrar. O link também está aqui na descrição. E já tem bastante gente lá. Tem mais de mil membros no grupo e crescendo todos os dias. Então, eu também peço para vocês que estão aí assistindo, que estão gostando desse vídeo, para se inscreverem aqui no canal, né, pessoal? Você que ainda não é inscrito, você que ainda não é inscrita, se inscreve aqui, dá um like e também aperta no sininho para não perder nenhuma notificação. Agora, voltando aqui para continuar o tutorial, a gente vem aqui, ó. Nessa engrenagem, vocês podem ver que tem ajuda, tem o modo escuro para quem quiser mudar e tem as configurações aqui também da conta de vocês. Aqui, clicando no bonequinho, vocês podem criar um canal, tem a análise do criador, que vai mostrar as estatísticas do canal de vocês. E tem as recompensas, pessoal, que é muito importante, porque todo dia, ou quase todos os dias, são liberadas algumas recompensas que vocês vão ganhando pelas atividades que vocês fazem aqui na plataforma. Não é automaticamente que vai liberando o LBC para você. Às vezes, até libera automaticamente, mas não é sempre que libera automaticamente o LBC para você. Então, vocês vão vir aqui em recompensas e vão ter aqui alguns botões para vocês clicarem e recolherem as recompensas em LBC. Por exemplo, aqui, primeira publicação, recolhi, então, 3 LBC para o meu saldo. Já aumentou aqui. Essa é uma outra tarefa que eu não cumpri ainda, se não me engano, vamos ver. Ainda falta, ó. Eu preciso assistir 20 vídeos para eu conseguir subir para o segundo nível. Eu só assisti 16 por enquanto. Tem essa aqui que vale 6 LBC, mas eu preciso seguir 25 criadores para eu conseguir chegar no nível 4. Tem também prêmios por convidar amigos. Pessoal, você ganha 15 LBC por cada amigo que entrar aqui na plataforma através do seu link de convite. E tem outras opções aqui, pessoal. É sempre bom dar uma olhadinha aqui nessa página para ver se tem alguma coisa já disponível para vocês coletarem. E para convidar amigos, pessoal, vocês podem vir direto aqui ou então clicar aqui no bonequinho e vir aqui em convidar. E aqui nessa página vai ter o link de vocês de convite. É só copiar aqui. Mas é claro, pessoal, que nesse site, nessa plataforma, não é obrigatório convidar. E agora, pessoal, a parte mais interessante, que é onde a gente faz o saque aqui da plataforma. É só vir no saldo de vocês e vai estar aqui o valor total que vocês têm em LBC. Para enviar é só apertar aqui. Vai abrir essa telinha aqui e vocês colocam o endereço de vocês da CoinEx, que é a Exchange. Para a gente sacar para a CoinEx, é lógico que a gente tem que se cadastrar nela primeiro. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vocês vão clicar e vai abrir nessa página aqui. Agora que vai começar a parte onde eu ensino para vocês como preencher os dados aqui na CoinEx e vou sacar 25 LBC para mostrar para vocês que realmente a plataforma está apagando. Aí é só preencher o e-mail de vocês. E aí vocês vão apertar aqui nesse botãozinho Get Code para receber um e-mail de verificação para confirmar o e-mail de vocês. Tudo isso é por segurança, né, pessoal? É uma Exchange, ela lida com dinheiro, com transações de Bitcoins e dinheiro também. Então é muito importante. Toda Exchange tem vários procedimentos de segurança para a gente poder se cadastrar. É claro, galera, como eu sempre falo aqui, que a gente está lidando aqui com dinheiro, com transações de criptomoedas. Então são transações de risco. Então cada um que opta por fazer um cadastro numa Exchange, uma transferência de criptomoedas, por exemplo, para essa Exchange, essa pessoa está fazendo isso porque escolheu fazer isso por sua própria conta e risco. Eu estou apenas ensinando vocês nesse tutorial. Só façam se vocês se sentirem seguros. Todo tipo de transação na internet, como eu já falei aqui no canal, tem risco, tá certo? Seja de tempo, seja de dinheiro, sempre vai ter algum tipo de risco. Então se vocês resolverem fazer, transferir as LBC de vocês para essa carteira fica sendo por conta e risco de cada um. Mas é a única Exchange, por enquanto, que dá para fazer isso. Transferir a LBC e negociar ela por Bitcoin ou outra moeda. Então vamos continuar aqui. Apertar em Get Code, vocês vão receber um e-mail com uma numeração para colocar lá. Copia essa numeração, coloca o número ali em E-mail Verification Code, tem um tempo limite para isso, coloca uma senha, confirma a senha, vai ter já o código de referência da pessoa que convidou vocês, e aperta no checkbox para concordar com os termos. Depois disso, é só apertar em Sign Up. Parabéns, a sua conta foi criada. Já que dentro da conta pessoal, vocês podem fazer outras verificações, a verificar a documentação e linkar também o telefone celular de vocês. É bastante importante porque é uma forma mais de segurança. Depois disso, galera, vocês vão vir aqui onde está escrito Bens. E aqui, pessoal, vocês vão procurar a moeda LBC. Nesse espaço, coloca o nome LBC, pesquisa, e vai aparecer a carteira de LBC. Aí vocês vão clicar em Depósito e vai abrir a carteira de vocês. Vocês copiam essa carteira, volta lá no Library e clica no valor que vocês têm, no saldo de vocês e enviar créditos. E vão colar o endereço que vocês copiaram na CoinEx aqui. Vou colocar aqui 25 LBC. Não façam a transação sem confirmar se o endereço está correto. Aqui dá para confirmar de novo. Vocês podem confirmar o valor e o endereço todo e apertar em Enviar. Vamos ver então se eu vou receber essas LBC lá na Exchange. Eu vou voltar aqui no site e apertar em Atualizar. A transação já está aqui, pessoal. Ainda está em Processamento, não tem nenhuma confirmação ainda, mas em breve deve confirmar aqui. E hoje eu vou estar com a LBC aqui na CoinEx para poder negociar. E como seria essa negociação, né? Pessoal, depois que chegou o valor, teve as 30 confirmações, está disponível aqui na Exchange. Como que a gente faz essa negociação? Vou mostrar aqui basicamente só o básico do básico mesmo para vocês, porque isso é assunto para um outro vídeo. Então, para negociar, é só vir aqui em Markets e aqui a gente vai procurar a criptomoeda. LBC, já apareceu aqui. Tem LBC para BTC, tem LBC para dólar. Vou clicar em LBC para BTC. De início, pessoal, para quem está começando, essa tela aqui vai ficar bem confusa mesmo. Eu entendo vocês, porque eu também passei por isso, mas agora eu já entendo um pouco melhor o funcionamento das Exchange e o que representa toda essa tela aqui. Não vou explicar isso para vocês agora, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas o básico é aqui. Os mercados são aqui, aqui nessa coluna da direita, o valor de negociação do momento e aqui no lado esquerdo é onde você pode comprar o LBC. No nosso caso, a gente quer vender as nossas LBC, a gente quer negociar elas. Está aqui já o preço. Pode colocar todo o nosso saldo aqui, se a gente quiser 100% do saldo. E aqui embaixo vai aparecer o valor estimado da quantidade de BTC, de satósito de BTC que a gente vai estar comprando com esse valor aqui, por exemplo, que eu tenho de LBC. Se eu vender 100% dessas LBC que eu tenho, eu vou comprar 91.585 satoshis. Decidiu, é isso que você quer, você aperta aqui em vender LBC. Lá abre uma ordem e assim que for vendido, vai para o seu saldo o valor em BTC. Entenderam isso, pessoal? Claro que tem outros valores aqui, vocês podem colocar preços diferentes, maiores ou menores, mas isso é uma coisa mais aprofundada que não vem ao caso agora. Mas nesse caso aqui, pessoal, é bom a gente ficar ligado porque o mínimo para vender LBC aqui são 50 LBC. Então eu não posso vender porque eu tenho só 25 por enquanto, mas quando eu tiver 50 ou mais, eu posso vir aqui e vender as minhas LBC. E agora os prós e os contras dessa plataforma, na minha opinião. O primeiro ponto positivo é que a plataforma é muito promissora. O segundo é que essa criptomoeda LBC está em alta. Tem oscilado bastante, mas ela está em alta nesse momento, no dia que eu estou gravando esse vídeo. O terceiro é que a plataforma dá boas recompensas por cada tarefa realizada. O quarto é que eu acho ela mais fácil de entender e de lidar do que a Costa TV. E o quinto, é claro, é que ela paga na hora quando a gente faz o saque. Eu identifiquei bem poucos contas, pelo menos até agora, nessa plataforma. O primeiro é que é um pouco difícil de entender numa primeira olhada, quando a gente abre o site pela primeira vez e fica um pouco confuso, não é tão intuitivo. O segundo é que o carregamento dos vídeos ainda não flui muito bem, fica travando um pouco. Aqui em casa a internet é boa, mas mesmo assim acontece isso. Pelo menos até hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, ela está assim. E o terceiro que eu ainda estou um pouco em dúvida, não sei se é pró ou se é contra, é que tem pouco conteúdo em português. Talvez seja um pró, na verdade, porque ela está só começando, por isso que tem pouco conteúdo em português, está na hora da gente entrar e colocar conteúdo lá. Mas também não deixa de ser um contra, porque tem muito conteúdo em inglês e outros idiomas, então se a gente quer assistir alguma coisa e não entende inglês, ou que ela é uma matéria e não entende inglês, fica um pouco mais complicado. Em termos de risco, pessoal, como a gente está lidando com uma criptomoeda que é dinheiro e a gente vai fazer transações, eu considero como um risco médio para alto, porque a gente vai fazer transferências, a gente vai negociar as criptomoedas, a gente vai vender, a gente vai guardar, então muita coisa pode acontecer nesse caminho. A gente não está investindo dinheiro, mas a gente está lidando com dinheiro, ganhando dinheiro na library, então é um risco de médio para alto. Quem tem mais experiência vai ficar mais tranquilo, mas quem tem menos experiência com certeza tem que tomar muito mais cuidado. Alerta vermelho para todos. Bem, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje nesse vídeo. Como vocês viram, a plataforma LBRY é uma plataforma muito interessante e a moeda LBC é uma moeda promissora, então vale a pena começar já a usar essa plataforma. Se vocês gostaram, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E se vocês gostaram dessa dica aqui do canal, já se inscreve aqui, já aperta no sininho para receber as notificações e, é claro, dá um like para dar uma força aqui para o canal e eu já agradeço muito a todos vocês que simplesmente assistiram esse vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e vamos todos juntos prosperar na web. Valeu!